E aí pessoal, eu estou iniciando mais um vídeo aqui porque o canal é toda descabelada mas tudo bem tá eu e a Aline indo pra piscina a cara de Aline tô indo pra piscina aqui em sala vou mostrar um pouquinho pra vocês nosso dia eu não vou mostrar muitas pessoas que tem lá porque falaram que não queria aparecer, aí eu respeito eu mandei a Aline perguntar se eu podia gravar e falar que sim só que eu não só que eu falei assim que não ia mostrar as pessoas, só eu e a Aline porque tem gente que não gosta é por aqui tem gente que não gosta de aparecer e às vezes tem vergonha aí eu só vou mostrar eu e a Aline aí eu tô cansada já é isso, quando chegar lá eu mostro mais pessoal, já chegou acho que entramos e depois passei a trocar agora e pessoal, a partir de agora vai ser narrado porque tinha música lá olha a cara de Aline e era nessa piscina aqui pessoal que nós estávamos e a Aline tava ali se preparando pra dar aquele belo pulo minha gente olha só Aline será que eu tô com coragem? meu Deus não tem coragem será que eu vou? e fui e pronto e olha pra isso misericórdia minha gente olha a cara de Aline agora é debochada viu eu bem Aline e a Aline achando que era foto e eu bem vinte e a Aline aí né coisa dos meus cabelos e eu cabaré dela que era dela minha gente eu não bebo não não gosto de bebida não ela é bem chique e eu bem aí relax tinha comido carne minha gente e agora quem come carne sou eu e do nada tá aí a Aline esquentando sozinha né misericórdia olha ela e o zoom que eu dei na menina misericórdia ela do nada menina você tá me gravando meu Deus esse vídeo meio aleatório lá vai ela de novo dá outro pulo na piscina essa menina aproveitou e ela tá desse jeito olha só e ela será que eu vou minha gente mas tô sem coragem e o que é que eu faço vou ou não vou eita esperando ali só pra dar o pulo ela meu Deus espera ainda deixa eu criar coragem eita olha a cara de deboche ela meu Deus será que eu vou ea ela tava esperando a menina sair do meu pra ela dar o pulo é foi pro outro lado disfarçar será que eu dou um pulo hum sei não hein tô criando coragem pulou Jesus minha gente eu sou medrosa eu tenho coragem de pular senão eu tenho medo de me afogar e ela enfia a cabeça pra tentar cuspia meu Deus meu Deus e olha só aí minha gente nossas comidinhas né aí foi na hora do almoço essa outra aí é a minha essa aí é a dialinha viu olha só e aí tava as meninas jogando vôlei né dentro da água queimada sei lá eu já me esqueci o que era minha gente que faz tanto tempo e aí tava uma competição minha gente faz cara de queimada se não me engano e tava eu aí bem plena comendo meu coco todo mundo lá se divertindo eu bem plena comendo meu coco quem aqui ó só quero paz olha minha cara de deboche minha gente misericórdia e olha só hein como ela estava olha e aí tava a Lini cantando não sei o que era minha gente mas ela tava cantando dançando e te gotcha como a bicha é Virgem Maria vai Lini e aí todo mundo um 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 pessoal depois de vários vários dias depois eu apareço pra dar continuidade no vídeo pessoal e esse foi o vídeo né não gravei muita coisa né porque eu tava lá de boa relax na piscina né tava lá de boa É assim, pessoal Eu aproveitei, mas foi do meu jeito Eu tava mais repalada que Bagdad Eu tava muito zen nesse dia Eu até me achei estranho, porque eu não sou assim, não Eu tava muito zen, não era nem vergonha, pessoal Que tinha muita gente assim conhecida Que me segue, né Aqui no Instagram, aqui no Youtube Assiste meus vídeos Não era tanta vergonha, pessoal Mas eu não sei o que aconteceu comigo nesse dia Que eu quis ficar muito assim, de lado Quis ficar mais sozinha Eu acho que a menina deve ter me achado meia doida Essa menina é meio antissocial Mas não sou não, minha gente, é porque eu tava meio estranha Eu não sei se era porque eu tava adivinhando Que eu ia ficar doente no outro dia, minha gente Porque, olha, dessa piscina foi de ladeira abaixo Mas eu aproveitei Eu achei legal Comi bastante, minha gente Comi mesmo, aproveitei a comida O que eu não aproveitei na piscina, eu aproveitei na comida Era de estatística Pegar carne, refrigerante Linguiça, menino, farofa Tem uma pessoa que Cada um levou uma coisa, né Pessoal Aí A Aline Pediu pra mim fazer o vinagrete Aí eu levei o vinagrete Aí teve cuscuz temperado Ter arroz Farofa, né Teve Um cuscuz temperado, minha gente Que eu não sei o que fez Mas tava uma delícia Falaram que tinha Acho que era uma farofa Também Eu comi A farofa também Tava ótima demais Falaram que tava perfeita Que tava mesmo A farofa tava boa demais Da conta Tava tudo perfeito Só eu que tava assim Querendo ficar meio de lado Sabe? Tava assim Era o povo assim De leitinho E eu de lado Assim Minha gente Eu entrei dentro da piscina Várias vezes Só que como eu sou pequenininha Nós fui brincar com a bola lá Eu sou pequenininha Meu gente Ah, eu tava dando aquele No meu pescoço Eu só tenho um metro E cinquenta Aí era A mais pequenininha Que tinha lá, né Assim do pessoal lá Porque tinha criança, né Aí até Denise Disse assim Olha Não conte não Que essa aqui é café com leite Eu devia ter medo de marmo Aí Brinquei lá Com a bola, né Na piscina Foi legalzinho Eu gostei Aí eu pedi pra Junvinho Buscar que eu queria dormir Eu tava com sono Gente Eu amo dormir de tarde Amo, amo dormir de tarde Aí Enfim, né Vim embora Ai E do outro dia, pessoal Eu acabei passando mal Com esse Com a dor do estômago Com a vontade Tão grande de vomitar E não vomitava E aquela dor vinha Eu fui no hospital Não tinha médico Aí voltei pra casa A Denise estava aqui ainda, né Que ela tinha dormido aqui Aí foi Que a Denise foi lá na farmácia Pegou Um remédio Pra lança de vômito E pra Dona Estômago Lá E foi que passou Mas eu passei A quarta-feira E a quinta-feira Só o pó e o pico Não tive mais ânimo Pra gravar mais nada Aí na sexta-feira E no sábado No domingo Fui trabalhar E foi que Não deu mesmo certo Pra gravar nenhum vídeo Aqui pra vocês Mas voltando aqui Voltando aqui na segunda-feira Com todos Se Deus permitir Vamos aí Nesse início de semana Gravar muitos conteúdos E vai dar tudo certo Mas é aí Explicando Porque eu não gravei muito No dia da piscina E também explicando Porque eu passei Esses dias aí Sem gravar pra vocês Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo pessoal E fiquem até o próximo vídeo Fiquem aí todos com Deus E tchau Tchau